Olá pessoal, você está no Passos na Fé e Espiritualidade. Eu acho que você leu aí na capa deste vídeo a frase Qual é o sentido da vida? Pois é. Essa é precisamente uma das perguntas mais importantes que devemos nos fazer. Eu acredito que você já se fez esta pergunta várias vezes. Mas qual é a resposta? Qual é o caminho que devemos seguir? Por que somos infelizes? Mesmo anunciando e praticando uma fé. Qual é a razão disso tudo? Fique aí. Depois da vinheta vamos conversar um pouquinho sobre isso. Qual é o sentido da vida? Por que viver se isso demanda tanto esforço, dedicação, trabalho, sofrimento, estresse e até momentos maravilhosos e felizes? Quantas vezes você já se fez essa pergunta? E qual tem sido sua resposta? A verdade é que chegar a essa resposta não é tão fácil. Mas pelo menos você tem que tentar. Mas pelo menos você tem que tentar. Esse é o primeiro passo. Outro dia me deparei com um termo Ikigai. Está aí na tela. Que é da cultura japonesa. Esse termo aí se refere justamente ao ato de encontrar e conviver com o que lhe dá o significado mais pessoal da vida. Os pequenos detalhes e hábitos que surgem no seu desejo interno de fazer algo. Há toda uma filosofia de vida nesse conceito que vale a pena explorar mais. Pois parece que ao encontrar a sua missão e o seu sentido na vida, você tem uma melhor qualidade de vida e uma maior longevidade. Durante a vida até podemos nos perder em nossas paixões, mas nunca podemos perder a paixão pela vida. Da mesma forma, lembramos um famoso psiquiatra, Victor Frankl, que descobriu enquanto estava no campo de concentração nazista, que aqueles que encontravam sentido na vida e mantinham a esperança de continuar, sobreviviam ao sofrimento. Pois é. Então, o primeiro passo que devemos dar não é olhar em volta, mas primeiramente olhar para nós mesmos. A psicologia afirma que existem dois tipos de motivação. O extrínseco corresponde ao fato de fazermos coisas para receber recompensa, reconhecimento, aprovação ou qualquer coisa de valor que queiramos, mas vem de fora de nós. Agora, o intrínseco é aquele que brota de dentro sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer e satisfazão de fazer. Então, se você quer viver com melhor qualidade de vida, talvez por muitos anos, jogue-se na tarefa de encontrar o sentido da sua vida. Busque as experiências mais livres, positivas e belas que você pode ter e que não dependem de nada e nem de ninguém. Apenas que você as realize com entusiasmo e paixão e também dedicação. É um grande tesouro e ele está dentro de você. Uma das maiores e mais belas experiências que podemos ter é nos sentirmos amados. Porque nossa própria existência é prova de que nossos pais e o Deus Criador nos amam. Estar vivo é uma oportunidade de cuidar da nossa vida, amando-a. Faz sentido viver, porque é uma oportunidade de conhecer, de aprender, de fazer muitas coisas. Há muito mundo para viajar, há muitas pessoas para abraçar, Há ventos frescos para tomar, estar junto de pessoas amigas, ver os amanheceres encantadores, ver o pôr do sol, ver as crianças, a vida acontecendo ao nosso de redor. E que tal você curtir as ondas do mar ou respirar um aroma fresco das montanhas? Será que paramos para ver o que a vida acontece ao nosso de redor? Será que estamos dando tempo para que esta presença divina se manifeste em nós e nos faça ver que há vida dentro de nós? A vida tem o significado que você quer dar a ela. A oportunidade de viver já foi dada a você, para que agora você possa fazer o que quiser, para que possa exercer sua liberdade, a liberdade de filho e filha de Deus. Viver em Jesus, viver em Deus, viver no Pai, no Espírito Santo. É algo que nos liberta do medo, da insegurança, das preocupações do dia a dia. Não que elas vão desaparecer da nossa vida, mas pelo contrário. Em Deus somos capazes de dar qualidade para a nossa vida. Não temos somente um Deus que condena ao fogo eterno, mas um Deus que, antes de tudo, nos dá a oportunidade de cada dia nos libertar, de cada dia nos encontrar e o encontrá-lo dentro de nós. Você já está aqui. Agora faça o melhor que puder. Esse é o verdadeiro desafio. O que você vai fazer com o que já tem em suas mãos? Lembra da parábola dos talentos? Lembra que cada um foi dado uma quantia e cada um dobrou, triplicou, quadruplicou? E teve aquele que, com medo do seu patrão, guardou tudo. Porque sabia que ele era severo e que não queria desperdiçar o seu dinheiro. Agora, você escolhe se quer seguir o caminho do pessimismo, da derrota, de se sentir preso ou vitimizado. Ou se você quer vestir suas atitudes com alegrias, com fé, com esperança, com amor e saltar para a vida com vontade de aprender, superar as dificuldades e obstáculos da forma corajosa e positiva. A nossa missão é viver bem, da melhor maneira possível. Assimilar e aceitar as coisas como elas são. Mude e melhore tudo o que puder. E aceite aquilo que não pode mudar. Portanto, devemos encontrar o sabor da vida. Fazer coisas que nos emocionam, que nos agradam muito. Para que a sua alegria de viver cresça. Ninguém mais vai fazer isso por você. Essa é a sua missão solitária. Os outros não vão te fazer feliz. É só você que pode abrir esse tesouro que está em seu coração. Porque só você tem a chave dele. É por isso que a maior sentença que a revelação nos deu é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Porque nossa missão mais sublime, mais importante, é amar-nos uns aos outros. Fazendo o bem. A missão de todos é amar. A sua é descobrir como amar. Enfim, se a vida for um aprendizado, você vai escolher os temas. Se for uma viagem, você escolherá o destino. Você vai escolher quais sementes colocar. E onde e depois vai colhê-las. Nada mais. Seja feliz. Busque na vida interior as respostas para o sentido da vida. Com certeza encontrará. Pois Deus habita no interior do homem. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Compartilhe com outras pessoas. Deixe aí os seus comentários. E também se inscreva no canal. Um grande abraço e Deus os abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.